De volta com o recado da Farsene pra você. O seu futuro depende da escolha que você fizer agora. E a Farsene quer te ajudar nisso. O vestibular 2022 tá aberto. Você pode fazer a sua prova online gratuita. Pode usar a nota do Enem ou transferir o seu curso. Tudo isso com até 60% de desconto e matrícula grátis. E isso mesmo, o primeiro vínculo é gratuito. Para vencer, é preciso uma formação de excelência. E a Farsene é especializada em saúde. Aqui, aprendo na prática com professores e doutores. Eu escolhi fazer fisioterapia, mas a Farsene conta com enfermagem, psicologia e mais seis cursos com excelentes conceitos no MEC e no Guia do Estudante. São mais de cem espaços para a realização das práticas acadêmicas, núcleos de empregabilidade e bolsas especiais de até 60% de desconto. Nove em cada dez alunos formados aqui na Farsene estão em destaque no mercado de trabalho. Farsene, a sua nova carreira começa aqui. Na Farsene, você tem acesso a mais de cem espaços para as práticas acadêmicas, simuladores de última geração, dois complexos clínicos próprios, além de um núcleo de empregabilidade que te auxilia e te prepara para as oportunidades do mercado de trabalho. E você sabe, né? Um diploma da Farsene vale ouro, então não perca mais tempo. O futuro é agora. Acesse Farsene.com.br e se tiver qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp 993920134. E uma escola já conceituada em Pernambuco está chegando aqui em João Pernambuco.